ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Crime ambiental em Presidente Figueiredo, obra irregular, causa desmatamento em terreno na estrada de Balbina, com extração ilegal de madeira e desvio de igarapé em área de preservação, político influente do Estado é apontado como responsável. Em Borba, a quadrilha é presa enquanto planejava assaltar a loteria do município. Novo Airão, isolada, parte da estrada que liga a cidade a Manacapuru, desabou. Prefeitura começa a pagar auxílio aluguel para vítimas do incêndio no Educandos. E nossos repórteres mostram a programação cultural para este fim de semana. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa tarde. Crime ambiental em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Uma grande área, no quilômetro 60, na estrada de Balbina, foi desmatada. No local, há uma grande quantidade de madeira extraída e um igarapé bem próximo a uma cachoeira teve o curso desviado. O Ministério Público investiga esse caso. A revelação foi feita por este advogado, proprietário de imóvel na Vila de Balbina. Ele ingressou com representações nos Ministérios Públicos do Estado e no Federal. Nelas, o advogado relata as agressões ao meio ambiente e a falta de placas que indiquem os responsáveis pela obra irregular. O desmatamento causou assoreamento do filão de água, que inclusive possui uma cachoeira que está sendo bloqueada por conta da construção de um gabião. O advogado conta que viu grande quantidade de madeira extraída para comercialização, o que configura crime federal. Também relata na denúncia o desvio do curso de um igarapé e a construção de um muro de contenção logo após a cachoeira. Essas obras estão, segundo o Mitam Correia, prejudicando os demais proprietários de terras banhadas pelo igarapé. O terreno também fica nas proximidades de um dos símbolos de Presidente Figueiredo, a cachoeira da Pedra Furada, localizada no quilômetro 57 da mesma estrada. Segundo o cartório, está em nome de alguém que eu não sei te precisar agora no momento, mas a pessoa que lá nos recebeu falou que aquela gleba de terra era de um político muito forte. No cartório de Presidente Figueiredo, o imóvel está em nome do empresário Deusimar Maia da Silva, o Dedéu. Os vizinhos, contudo, relatam que o local é frequentado aos fins de semana pelo ex-governador Amazonino Mendes, proprietário oculto do imóvel e responsável pelas obras. Mitam Vasconcelos Correia pediu que o Ministério Público Federal envie policiais federais para fiscalizar a extração e comercialização ilegal de madeiras no terreno. Pediu ainda a fiscalização ambiental por parte do IBAMA e IPAAM para responsabilizar civil e penalmente o proprietário do terreno. Chama atenção neste caso o fato de Deusimar ser irmão de Osimar Maia da Silva, o trouxa, empresário dono da CDC Empreendimentos. Só no governo amazonino, trouxa faturou 20 milhões e 600 mil em contratos, a maioria deles conquistados com dispensas de licitações. A empresa de trouxa também construiu um muro de arrimo na casa que a amazonino mora, no Tarumã. A cidade de Novo Airão está isolada desde a noite desta quinta-feira. Parte da estrada que liga o município a Manacapuru simplesmente desabou. Uma força-tarefa foi montada para que serviços básicos não fossem prejudicados. O volume das águas forçou o rompimento da tubulação que passava por debaixo da estrada, na altura do balneário do Mato Grosso. Daqui de onde a pista cedeu até Novo Airão, ainda restam 22 quilômetros. A cidade ficou isolada desde as 7 horas da noite desta quinta-feira. Mas uma força-tarefa foi montada para que os serviços básicos não fossem prejudicados. O prefeito pediu ajuda do governo do estado ainda durante a noite. Me preocupei porque realmente a cratera era muito grande e vi que tinha que recorrer o governo do estado. Voltei para a cidade e liguei para o governador. Em menos de 10 minutos tivemos resposta que hoje cedo estaria a equipe da Secretaria de Infraestrutura do estado, a CEINF. Devido ao período de férias, a cidade está lotada de turistas. Novo Airão é conhecido pelo turismo com os botos. Para não afetar o translado dos turistas, o ônibus também foi providenciado do outro lado da cratera. Então deixamos uma estrutura bem montada para não afetar o turismo, tanto o turismo como outros aspectos da prefeitura, outros setores que nem foram afetados. No local do desabamento está sendo feito um serviço emergencial para a liberação do trânsito de carros menores. Nós estamos fazendo um trabalho de emergência para não perder o trânsito para o nosso município. Mas como a rodovia é uma rodovia estadual, a responsabilidade dela é da Secretaria de Infraestrutura do estado. A liberação de ônibus e caminhões ainda deve demorar. A tubulação em que passa o Igarapé precisa ser refeita. O diâmetro dos tubos também será maior, para aguentar o volume das águas durante as fortes chuvas. O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, tiveram hoje à tarde a primeira reunião de trabalho oficial. No encontro foram tratados assuntos comuns às duas administrações e ficou acertado que as áreas de educação, saúde e também infraestrutura vão receber de ambos uma atenção especial. Você vai ver a seguir, quadrilha é presa quando planejava assaltar Casa Lotérica em Borba, no interior do estado. É já já! Música 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 Tchau.